Maranhão sou eu, Maranhão sou eu Terra de Gonçalves Dias, Maranhão sou eu Vamos lá Música 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 A ilha que não é imitação Quando sai pra vádia Não depende De tuadas de ninguém Faz Sabe e canta O que tem que orienta Cantador Isolando No teu próprio batalhão Lá vai Aliança de São João Que orienta Cantador Isolando No teu próprio batalhão Lá vai Aliança de São João Glória O som da saída Glória A ilha que não é imitação Lá vai Lá vai Lá vai O barco A ilha que não é imitação Lá vai Lá vai O barco A ilha que não é imitação Onde se trabalha Não depende E tuadas de ninguém Faz o que sabe E canta o que tem Maranhão sou eu Maranhão sou eu Terra de Gonçalves Dias Maranhão sou eu Maranhão sou eu É Uma Obrigado.